7.3 milhões de reais e a novela segue por Hugo Souza O Flamengo aceita e o alerta foi ligado Vem comigo nação Ombro Negra Porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora Aqui no canal, tudo pelo Flamengo Muito boa tarde, você que tá chegando por aí Mas ainda não se inscreveu no nosso canal Muito obrigado, meu parceiro, pela sua presença Mas não deixa de se inscrever A sua inscrição, você não tem noção o quanto é importante Paga nada, é de graça Só clicar nesse botão que tá aqui e se inscrever Além de se inscrever, aciona também O sino da notificação, que é pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos Compartilha esse vídeo o máximo que você puder Nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp Seu perfil pessoal, tudo isso você vai ajudar E muito na nossa divulgação Deixa o seu like, ele é importante Vamos para as informações, porque Cara, tem muita coisa pra gente poder falar Flamengo se reapresentando hoje, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto Mas vamos falar ainda sobre o vídeo Que a Flá TV liberou Dos bastidores do jogo contra o Corinthians E o Gerson inflamou o vestiário O Gerson, irmão, o Gerson tá jogando muito Tá sendo um líder, tá sendo um diferencial pro Flamengo Tá sendo um cara, irmão, importantíssimo Nessa caminhada do Mengão O Gerson falou, obviamente Falou sobre a questão do clima hostil, né? Declaração feita aí pelo Mateuzinho De forma indireta Mas ele tocou nesse assunto E falou o seguinte Abre aspas Não tem coisa melhor do que acordar e saber que vai disputar uma semifinal E que você joga pelo Flamengo Não tem motivação melhor do que isso Estádio lotado Ambiente hostil A gente tem isso em todos os jogos no Maracanã O nosso estádio está sempre cheio A gente está acostumado Jogo grande para jogador grande Vamos ver dentro de campo É, fecha a raiva Jogo grande para jogador grande E aí falou sobre o Mateuzinho, irmão Porque falar é o que eu disse aqui Falar, irmão Todo mundo fala Até o papagaio fala Até o papagaio fala Agora Tem que bancar dentro de campo Não adianta querer chamar a torcida Jogar para a torcida E não bancar dentro de campo Dentro de campo tem que ser jogador grande E o Mateuzinho não é esse jogador Que consegue bancar dentro de campo Falou o que não deve Escutou o que não deve E é isso, vida que segue está eliminado O Flamengo está classificado E os números do Gerson Nessa partida São números bons e impressionantes Dois passes decisivos Duas faltas cometidas Quatro faltas sofridas Dois cortes Um desarme 50% de dribles certos 46% duelos ganhos 75% de passes certos Está voando o Coringa Está jogando demais Quem está jogando demais também é o Wesley Que completou 100 jogos Com um manto sagrado Com a camisa do Mengão Lembrando que ele quase foi vendido Quase saiu do Flamengo E aí não aconteceu de sair 20 milhões de euros Uma grana Foi uma pressão do caramba Para o Atalanta Que desistiu da compra do jogador E aí ele deu a volta por cima Deu a volta por cima Completou 100 jogos Depois dessa frustrada Não ida para a Itália E está jogando muito O moleque de 21 anos Está crescendo de produção Demais E... Cara, os números dele Para você ter noção Nesse jogo contra o Corinthians São os seguintes São os seguintes 53% duelos no chão ganham 67% duelos aéreos ganham 5 desarmes 8 ações defensivas 3 faltas cometidas 3 faltas sofridas E... 2 bolas longas certas Além do bom desempenho Do... Do... Desempenho técnico Nos últimos duelos O Wesley, por exemplo Também se destaca Pela parte física Ele foi titular Nos últimos 5 jogos E foi substituído apenas No jogo contra o Bahia Lembrando que lateral Corre para burro, irmão Lateral corre para burro O cara apoia O cara volta para marcar Então assim Está... Uma crescente absurda O Wesley Está numa crescente absurda Ainda falando sobre O jogo de domingo E projetando a final É o seguinte Flamengo vou estar sem Bruno Henrique A gente falou sobre isso aqui Já ontem O técnico Felipe Luiz Vai ter que arrumar O substituto Bruno Henrique Pulgar também Que levou o terceiro cartão amarelo Desfalca no primeiro jogo Da final contra o Atlético Mineiro Além do Bruno Henrique Pulgar O alerta está ligado Com o... 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 Dela Cruz Né? Deve ser outra baixa Inclusive nesse momento Que eu estou gravando Esse vídeo aqui com vocês O Dela Cruz está fazendo exames É isso mesmo A gente vai falar sobre isso Por quê? O Bruno Henrique Expulso Está fora E o... O... O Pulgar Foi um dos melhores em campo Contra o Corinthians Também É... Estava pendurado Como eu disse Levou o terceiro cartão amarelo E o Michael também está fora E aí Sem a... O Pulgar E sem o... O... O Bruno Henrique As opções do técnico Felipe Luiz São Lugar do Pulgar Alan Everton Araújo E Léo Ortiz Improvisado no meio Já quero que você comente aqui embaixo Quem você colocaria Para substituir o Pulgar No primeiro jogo Da final Da Copa do Brasil Contra o Atlético Mineiro Já para substituir o Bruno Henrique Michael surge como favorito De acordo com o GE Para atuar o lado esquerdo Mas o treinador também Pode optar pelo Gonzalo Plata Ou o Matheus Gonçalves Qual é a sua opinião? Já comenta Quem você colocaria? E aí o Dela Cruz Saiu Com dores na coxa direita Posterior da coxa direita E preocupa Ele chegou mancando no Rio de Janeiro No domingo E vai passar por exames Está passando por exames Na verdade Neste momento O Vene Casagrande Trouxe a informação Que o Dela Cruz Está realizando exames médicos E antes da representação do elenco Lembrando que a representação Está marcada para as 15 horas Para saber o grau Da lesão na coxa Situação do meia Preocupa O Uruguaio já estava sentindo dores No joelho Antes de sofrer esse problema muscular No jogo contra o Corinthians Vamos torcer para que nada demais Aconteça com o Dela Cruz Que ele possa voltar aí O mais rápido possível Mas preocupa bastante Por isso assim O alerta está ligado No Flamengo No próximo vídeo A gente vai trazer informações Se Deus quiser Positivas sobre o Dela Cruz Para vocês Agora vamos falar sobre o Hugo Souza Porque o Corinthians Pagou a multa hoje É isso mesmo Informação do Emílio Bota E da Letícia Marques do GE É que o Corinthians Pagou o valor da multa Ao Flamengo Pelo Hugo Souza O Depositou os 500 mil reais Então E por ter utilizado O Hugo Souza Contra o Flamengo No jogo de domingo Então o Flamengo Já embolsou ao todo Com multa 1.5 milhões de reais Aí com Essa situação Do Hugo Souza E de acordo com Um contrato de empréstimo Assinado entre o Corinthians E o Flamengo A cada partida disputada Tinha que depositar Na verdade o Corinthians Tinha um prazo até maior Para depositar Tinha até 10 dias depois Da partida Para poder depositar Esse valor Então Depositou antes Por que? Porque o Corinthians Quer conversar com o Flamengo E negociar A compra do jogador Porque agora o Corinthians Pode pagando Essa multa Ficar livre Para negociar Os 50% Dos direitos econômicos Do Hugo Souza Ao todo o Corinthians Deve desembolsar 7.3 milhões De reais Para adquirir 50% Dos direitos econômicos Do Hugo Souza O valor inclui 1 milhão Pelo empréstimo Quando ele foi de vez Para empréstimo Para o Corinthians Mais 1.5 milhões De multa Das 3 multas Que foram pagas E Mais também 4.8 milhões De reais Referente a porcentagem Dos seus direitos Econômicos O Corinthians agora Tem um prazo Até O dia 30 de novembro Para efetuar Essa compra Até lá A negociação Sai pelos valores Previamente acertados Caso Não entre Em acordo E se mantenha Interessado em Hugo Souza O Corinthians vai precisar Negociar Da estaca zero A partir do dia 1º de dezembro Então existe a possibilidade Do Flamengo Estar empurrando isso aí Para Como se valorizou O Hugo Souza O Flamengo vai empurrando Até o dia 30 de novembro Bateu o dia 30 de novembro Agora vem cá Corinthians Vamos sentar aqui E vamos negociar Na estaca zero Ou seja A novela vai seguir O Corinthians Para contratar ele agora Vai ter que pagar à vista Os valores que foram acordados Ou Vai ter que apresentar Um fiador De banco Que é o que o Flamengo quer E aí eu vou te falar uma parada Isso aí também é jogada do Flamengo Tá certo O Flamengo tá certo Sabe que o Corinthians Não tem condições De conseguir um banco E fala Olha Eu aceito o fiador Desde que seja um banco O Itaú Banco do Brasil Bradesco e tal Nenhum desses bancos Vão dar crédito pro Corinthians Vai ser fiador do Corinthians Então O Flamengo tá agindo Com o regulamento De baixo do braço Em relação ao Hugo Souza Quero saber sua opinião Já comenta aqui embaixo Passando o dia 30 O Flamengo pode renegociar Esses valores E aumentar ainda mais A venda para O Corinthians Do Hugo Souza Mas já comenta aqui embaixo Quero saber se você acha Que o Flamengo tá certo Que o Flamengo tá certo ou não Lembra que ontem O presidente do Atlético Mineiro Chorou Falou até uma coisa certa Eu falei isso aqui com vocês Eu falei isso aqui com vocês O que ele falou tá certo Chorar é outra Pois bem O Flamengo apoia Para poder comprar Presta atenção no horário Dessa partida O jogo tava marcado A 31ª rodada Não se inscrever no nosso canal Muito obrigado de verdade Mas não deixa ele se inscrever Não clica nesse botão aqui É de graça Você não vai pagar nada Além de se inscrever Aciona o sino da notificação Compartilha esse vídeo O máximo que você puder Nas suas redes sociais Nos seus grupos de Whatsapp E não esquece também Do seu like Ele ajuda muito Se você estiver assistindo a gente Aqui pela nossa página No Facebook Não esquece De curtir a nossa página Seguir a nossa página E compartilhar esse vídeo Na sua página pessoal Nos seus grupos de Flamengo No Facebook também Você vai ajudar muito Compartilha também Aqui pelo Youtube Entendeu? Nas suas redes sociais Cara, ajuda compartilhando Nosso canal crescer cada vez mais Precisa muito da sua ajuda Se você quiser botar Aquela graninha no bolso Você sabe Beste Nacional Hoje tem Champions League Champions League rolando Hoje de tarde Agora de tarde Muitos jogos Pra vocês Tem também Além de Champions League Tem Libertadores da América Atlético Mineiro e River Plate Jogam hoje Pagando 2.83 No empate Campeonato Brasileiro Série A Fluminense e Atlético Paranaense Acredito que o Fluminense Vai vencer esse jogo de boa 1.91 Tá pagando a vitória Do Fluminense Tem também Série B Tem muitos jogos Vai lá Primeiro link aqui no baixo No comentário fixado Clica nele Faça o seu cadastro Você vai pagar nada Com o real você consegue Fazer as suas operações Você consegue criar a sua aposta Mercado de gols Cartões de escanteios Tudo no mesmo bilhete só Mais tarde a gente volta Como eu disse Delacruz fazendo exame Nesse momento Próximo vídeo Vamos trazer as informações Do que aconteceu Espero que seja notícia boa Pelo amor de Deus Se você estiver aqui Pelo nosso canal no Youtube Vou deixar essa janela Só clicar numa delas Tem muito conteúdo Pra vocês assistirem Valeu, tamo junto Até mais tarde Saudações rubro-negros